Você sabe jogar xadrez? O esporte traz grandes benefícios para jovens e adultos, óbvio. E aqui em Cristiúma, as crianças da Fundação de Esportes do município podem aprender essa modalidade de forma gratuita. A Maria Clara tem apenas 15 anos e há pelo menos 10 ela treina as habilidades do jogo de xadrez. A experiência tem levado o adolescente a disputar várias competições esportivas. Eu já participei de mais de 100 competições e eu estou classificada para a fase 2 do estadual da Gimnaside. Ela começou em família. O pai dela também joga xadrez. E foi por incentivo dele que ela buscou a Fundação Municipal de Esportes para participar das aulas. Ela se destacou tanto nas competições que até ganhou uma bolsa de estudos em uma escola particular de Cristiúma. O xadrez pode ser praticado ainda nos primeiros anos de vida. Além de um esporte divertido, ele ativa várias funções do cérebro. Ele me ajuda muito quando eu quero focar em alguma coisa. Eu consigo focar muito rápido e não perder minha atenção muito fácil. A Isadora também percebeu esses benefícios. Ele faz a gente pensar muito, né? Eu acho bem legal a gente pratica o psicológico. E a gente vai aprendendo novas técnicas de jogo. O jogo de tabuleiro é disputado por dois participantes, representados por peças de cores opostas. O objetivo é conquistar o rei do adversário. E para isso é preciso estratégia. Na Fundação Municipal de Esportes, as crianças aprendem o passo a passo, na teoria e na prática. Quem ensina é o professor Cláudio Honor. Ele já foi aluno da FME entre 2002 e 2007. E já levou mais de 140 medalhas. Hoje tem a missão de levar a estratégia do xadrez para as crianças do município. Uma alegria poder estar passando um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, para esses alunos. É um esporte que ele exige do seu praticante, principalmente quando ele tem uma continuidade, concentração, a capacidade de tomada de decisão, planificação. Então são todas características que também estão no dia a dia escolar. Os benefícios do xadrez se refletem no desempenho escolar. Por isso, a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma pretende expandir as aulas de xadrez para as escolas do município. A modalidade está muito forte e a gente está expandindo, na verdade, nos colégios do município e da cidade. A gente tem uma parceria muito forte com a educação, onde vai abranger mais de 6 mil alunos na questão xadrez. Aquelas pessoas que querem fazer é só chegar na Fundação, se inscrever através do próprio município, ou se não, procuram o colégio do município.